A gente trabalha com a gente da casa, a gente trabalha com 4 meses, 1 ano, quem sabe? A cultura de Deus pertence. Mas eu gostaria de fazer um trabalho de honrar seu nome e honrar os rostos que a vossa excelência teve. Parabéns e conte com a gente aquilo que for preciso. Senhor Presidente, em relação a Miriam Zé Cabral, que vai no Tidão, em futebol de oposto de saúde, vai no Tidão, fizeram trabalho na rede dos grupos, futebol de 5 filhos, trocados, no Neopank, isso aqui arrumaram aquela faixa ali, por alguns dias ali aberta, a rede de esgoto, e fizeram agora a parte de arrumar a rua. Colocaram as pernas para ter igual a lado. Eu vim a receber isso ali, na aula comércio passada, a gente estava lá e disse, olha, a gente nivelado a rua, esse buraco é a extensão a menos 50 metros, e a rua já estreita, e a gente estreitou lá dentro da rua, e eu falei, olha, deixa a gente nivelar, deixa as pernas focadas, para a gente ficar envelado com a rua. E eu viajando, eu falei isso na passada, quando eu voltei, a gente tinha sido feito serviço, colocaram a mesma parte de pedra. E na minha surpresa, a minha preocupação, me deu um alerta ao rapaz do meu serviço, e ele deu um contrato, deixou fundo. Se por acaso eu colocar uma salva em cima, sei lá o que for, é um serviço que eu fiz, e vai ter que ser refeito novamente, porque afundou já. Toda extensão da capilaria, a perna já está mais fruta do que a rua. Não é fundo, não é muito. Resumindo, a rua já era estreita, e agora as pessoas que deveriam estar naquela parte, mas não ou não, só usam a parte da direita, que vai para a minha casa, por exemplo, para a parte da Palmeirinha. não peçam a parte de um apelo. Aqui, o responsável, o secretário Sérgio, e olha lá de perto, faz carinho para essas obras. Pelo menos a pessoa que está fazendo, ela faz, repare esses detalhes aí. E que isso aí também é para a importância. Então faça esse apelo, esse apelo que já faça aquele serviço, antes de colocar a guarda da Sá, porque senão esse serviço perdeu em duas vezes. Então esse é o alérgico que eu faço, a gente vê preocupação com essas coisas com detalhes pequenos, que acaba aí talvez não precisar passar para o prefeito da França, que acaba chegando ao ouvido dele de forma...